Fala galera, aqui fala com vocês, é o Figuemar trazendo pro canal o terceiro episódio de Catmario Estamos aqui na terceira fase, acompanhando o desenvolvimento da série, vamos lá Ué, travou, acho que eu tava mexendo pra coisa Vamos lá, não vou pegar isso aqui, nem isso aqui, que da outra vez me causou... Eita! Causou trauma Vamos lá, que coma Ah, morreu E agora, vou pra onde? Hum! Caraca, como é que eu vou fazer isso? Ah, eu não sei o que eu vou fazer, então vamos pegar essa interrogação aqui Flor do Mario, 10, 10 Caraca, eu morri! Que droga Eita, estrela pra caraca Vai se ferrar, então ele não pode pegar nenhum dos dois Ah, tá ok Então aqui, aqui cai, aqui não cai Ok, passamos Ai galera, peraí, deixa eu fazer um teste Não é isso Ah, entendi Não, 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 eu me recuso a acreditar Ih, tem como passar disso aqui Isso, Mão de Estlos já morreu Ah, consegui Ih, agora não, esse apoio não é só. Caraca, meu irmão, vai se ferrar. Que merda. Vai, cai aqui, cai aqui, cai aqui. Meu merdinho. Impossível de passar, se eu não posso topar um negócio maravilhoso. Ah, então eu vou mudar o pulo gigante. Ah, nesse pod. Caraca, meu irmão, vai se ferrar, velho. Que merda. Oh, esqueci que tem que acionar esse bloco aqui. Ah, que jogo zoado, cara. Que merda também. Tô estressado já, essa... Oh, peraí, não podemos pegar no primeiro, mas podemos pegar no segundo, não podemos pegar isso aqui, mas podemos... Ah, caraca, meu irmão, pulo indo na calça amarela, por que você não joga pra trás, merda? Faço carreira aqui, eu nem peguei o negócio, peguei agora, morri. Essa fase tá muito tensa, galera. Não sei se eu vou conseguir fazer ela em apenas um episódio. Ficou enorme. Mais 10 minutos ou 10 minutos. Então... Caraca, velho, tô perdido. Ah, pronto, existe. Existe não, mas... Merda! Merda! Aqui, 50ª morte, galera, nacionalizamos com esse episódio, porque é insuportável ficar lá. Eu não... Eu não... Nesse... Como eu... Eu disse que eu não ia viajar, eu não sei se eu disse, mas eu não ia viajar até ontem à tarde. E ontem à tarde chegaram e eu vou viajar agora e eu tô adiantando o vídeo. Hoje é sexta e eu tô fazendo todos os vídeos. Hoje que eu tô gravando, mas quando eu tô postando deve ser quarta ou terça. E eu tô gravando direto todos os catmários da série. Então, eu tô aqui a três fases seguidas. É! Poxa! Olha ali o checkpoint, mas eu não quero pegar esse negócio. Eu vou subir em cima dele. Vai! Não! Caraca, meu irmão! Que merda! Foi mal, galera. Ah, vai se ferrar! Galera, essa gameplay... Não, nada aqui. Não joga aqui, não. É um jogo triste. Você fica irritado. Mas eu aposto que vocês estão gostando. Então, se vocês gostaram, não se esquece de deixar seu like aqui. Vamos lá, vamos lá, vai sair alguma coisa aqui, porque sempre sai. Ah, não saiu. E eu sobrei. Caraca, um robô! O que esse robô vai fazer com a gente? Eu não sei. Vou pular por cima dele. Pular por cima dele. Eita! Eita! Isso, toma! Seu merda! Eita, caraca! Eita, caraca! Caraca, ele pula comigo! Ah, que zoado, velho! Essa merda quebra toda hora. Vai se ferrar. Ah, tem bloco invisível, então, no canto! Ah, que merda! Quer matar as duas com um só? Vem, robô desgraçado! Vai vir aqui a parada de link da autônia. Seu retardado. Aí vai vir a parada aqui. É impossível, galera, ele me acompanha. Não tem como! Eu acho que eu vou e volto. Já sei o que eu vou fazer. Morre, morre. Vem, robô desgraçado. Tem que torcer pra ele não pular de plataforma em plataforma. Senão, é impossível passar. Merda, 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 merda! Galera, esse jogo é impossível. Acho que é mais legal. Ah, que merda! Acho que é mais difícil que o jogo mais difícil do mundo. Porque o jogo mais difícil do mundo, você já viu a fase. Você sabe o que vai acontecer. Isso aqui não. Só que essa merda parece coisa nova em todo canto. Eu acho que o cara tá tão indeciso. O criador do Zé tá tão indeciso em fazer esse jogo. Porque ele saiu botando ideia e ficou muito grande. E ele saiu botando ideia secreta e... Se retardado. Aí, já viu o negócio. Pronto, agora você me segue. Você pula da tua forma, falou. Otário! Seu merda! Caraca, tem outro checkpoint. Aí, o negócio pular. Era pra pular, não morrer! O que é o prédio? Eu vou usar essa plataforma. Usando essa plataforma. Caraca, desceu. Que merda! Eita! 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 E agora? Caraca, velho! Do além! Merda! Ferrou, perdemos. Eu esqueci. Tem que fazer aquele bloco. Porque geralmente no Mario. Nós usamos esse bloco como tutorial. Se eu não me engano. Eu tô muito pronto pra fazer o Mario. A gente sobe aqui. Tem um fotógrafo de graça da lei. A gente pega ele. Pega o cartão. E a gente morre. Que a gente é ruim. Mas tem dentro da Mario. Então, eu acho que é um bug, né? Então, eu não vou nem usá-lo. Eu não gosto. É, deve ser bug. Agora nós fizemos isso aqui. Certo? Nós estamos encurralados. Tá certo. Que ridículo, cara. Que ridículo. Que encurralhado a morte. Não, eu sou guerreiro. Vamos lá, galera. Vamos lá. Tentar mais duas vezes. Quer dizer, três vezes. Aí, conseguimos. Agora vamos fazer um negócio amarelo. Vem, negócio amarelo. Vem, negócio amarelo. Vem, negócio amarelo. Vem, merda. Não tem. Não tem. Não dá tempo. Não dá tempo. Tô com medo. Quase. Essa é a última vez. E... Acabou essa fase. Pra mim chega. Não sei se vou trazer mais. Já gravei 30 em plays. Depende do resultado. Bom, galera. se você gostou não esquece de deixar seu like e seu favorito para ajudar na divulgação não esqueça de compartilhar em todas as suas redes sociais facebook twitter até orkut serve que ainda não existe mais mas se existe isso servia então siga a gente no twitter curta a página do facebook siga no google mais que está no sobre só você clicar em lá no google mais que você vai ficar por dentro de todas as atualizações da gente ai que bom só seguir lá tem um botãozinho botar seguindo aqui naquele sininho que eu pelo menos parecia você vai receber todos os novos vídeos bom galera é isso aí eu fiquei meio aqui valeu tchau